BORA 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 FLYLIGHTZINHO RAPAZIADA Cadê? Fica ainda onde amor? Eu pulo hein Só me segue, confia Vai dar bom, vai dar bom Rapaziada, faz dia que eu não jogo com FLYLIGHTZINHO Será que eu ainda tô manjando? Será que eu ainda tô ciente como que joga esse trem? Deixa eu lembrar como que joga aqui, faz uns dias que eu não jogo hein rapaziada Aqui corre, pá, perfeito Vou pegar a manha de novo aqui do game Ó, eu lembro que eu gostava de jogar com uma Beleza Vambora rapaz Vou pegar tudo que eu tenho direito aqui Só não tô com a arma que eu quero Isso eu sei Opa, jump 6 Será que é essa? É essa mesmo rapaz Oxe meu vídeo, espere aí Ligue seu microfone Ligue aí Bora, bora Ó, tem gente aqui na frente, ó Um novo Reaper já chegou Não dá pra ver o kill não véi Não foi eu que me matei não Ó, tem cara lá embaixo morre não é que ele maluco tá lá né temos que avançar espere que você nós dois juntos consegue matar ele já ativado o arroba o meu que o e aí e aí e aí rapaz torre gasaune cuidado esses caras voltar aí tem gente cair não acho calma aí que eu vou tentar jogar o negócio lá falei para você esperar eu espere embora junto em cima deles vou jogar o negócio lá ficar invisível tá vindo por aqui eu acho e aí e aí e aí eu vou feitar foi deve ter mais cuidado tem gente caindo Inscreva-se o balão. Inscreva-se o balão. Inscreva-se o balão. Balão? Ah, quase terminado. Restore-se o balão. Precisa-se o balão. Inscreva-se o balão. Inscreva-se o balão. Inscreva-se o balão. Inscreva-se o balão. Ah, roubei um pouquinho só, né? Ah, roubei um pouquinho só, né? Reloadando. Silky smooth, baby. Carrega essa arma aí. Tem uma arma. Bandigando. Ah, quase terminado. Restore-se o balão. Tem gente aqui. Aonde? 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 Bem, isso foi fácil. Tô ouvindo mais. Lá, ó. Suas costas. Reloadando. O que é o rush, garoto? Tem mais. Tem. O que é? Deva-se o balão. Ateira,겨-se o balão. O que é? O gol de volta. Sec Therejia, graça o balão. Um minuto. Um minuto. Reloadando. Silky smooth. Como você ganhou o balão? Como você ganhou? O que é? O que é? O que é o chão? O cheiro de volta o balão? Vamos lá! Apenas feita! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você quer ir de moto? Sim Começa a entrega AirDos Não, não! Apenas ativado Apenas feita! Apenas feita, eliminado Apenas feita a entrega Apenas feita tem gente aqui tem mais eu acho porque nunca eu dirá pode ser que eles voltem esperto costa em mim como que os estrenques vacilo espera aí tem quantos vivos 16 que avançar por mim não fica aqui só no aberto vendo eu calar deitou colou a outra outra rapaz você nem sabe de onde veio opa é o balão bom fica aqui mesmo que tá de boa sério é não sai da zona não pode ir que eu vejo alguém aí o cara que ó na árvore eu vou te dar uma ajuda em casa o cara descarregando você vai ficar bem 3 inimigos com dois esquadras resta eu vi no barulho só esclarece só esclarece Matou? Quer dizer, roubou? Tô no carro ainda, fica aqui mocadão Tô vendo ninguém Nada até agora Bora Inscreva-se no carro Inscreva-se no carro Inscreva-se no carro Tem só nós dois e mais dois Eita O drop O drop Airdrop entregado Bora atrás dos caras Ai caraca Lá atrás Corre que eles estão de carro Na frente? Atrás amor Que se esconde que eu vou estar atrás Oi Relaxa Que eu tô aqui Essa foi boa Caraca Essa foi foda Meu irmão Tá maluco É isso aí rapaziada Essa foi show Tchau 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 Tchau